O horário será interrompida por 12 dias após acordo entre trabalhadores e empresários. Ônibus voltam a circular com metade da frota nesta sexta-feira e 100% dos veículos estarão na rua no final de semana. Funcionários dos Correios paralisam atividades no Estado em protesto contra a mudança no plano de saúde. Prefeitura da capital afasta servidor investigado pela Receita Federal por suspeita de recebimento de propina. Ministério Público denuncia ex-prefeito e vice-prefeito de Torres por desvio de dinheiro público. E em Imbé, Feira do Livro facilita acesso à literatura para veranistas gaúchos. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite! Boa noite! Trégua na greve dos ônibus da capital. Mediação ocorrida na tarde desta quinta-feira fez rodoviários e empresas acordarem uma pausa no protesto. Na sexta-feira, a população já contará com metade da frota em circulação. E tudo volta ao normal a partir deste sábado. A reunião mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul durou mais de três horas. Sindicato dos rodoviários e das empresas, Ministério Público e Prefeitura de Porto Alegre decidiram dar uma trégua na greve. Com isso, está suspensa a multa de 50 mil reais por dia parado para os trabalhadores. Como é um ajuste que eles fizeram, acredito que isso será cumprido. Eles dependem da Assembleia, mas como aqueles que lideram o movimento estavam presentes e comprometeram e aceitaram essa proposta, eu tenho confiança e plena, assim, acredito nisso que eles cumprirão. Então, não há ilegalidade nenhuma enquanto estiver essa trégua do movimento, que são os 12 dias. Depois, vamos ver o que acontece. Na reunião de mediação, ficou acertada uma trégua de 12 dias da greve. A partir de amanhã, 50% dos ônibus devem voltar a circular pelas ruas da capital. E no sábado, 100%. Deixar a população amanhã tranquila, que vai ter carro para eles virem para o centro. E a gente sabe que a população ficou difícil para eles fazerem as atividades deles. E a gente está pedindo desculpa para eles, que eles retornem as atividades normais e nem vão retornar 50% dos carros amanhã. Também ficou acordado que o sindicato patronal vai manter o plano de saúde durante a trégua e aumentar de R$ 16 para R$ 17 o vale alimentação dos trabalhadores. A nossa avaliação é muito positiva, muito embora nós não tenhamos conseguido totalmente o nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo? Reiniciar as negociações com o atendimento a partir de amanhã de toda a frota de Porto Alegre. No entanto, devido às dificuldades que os trabalhadores apresentaram na mesa, diante dessas circunstâncias, nós entendemos que o acordo foi um bom acordo. A prefeitura de Porto Alegre cedeu o ginásio Tesourinha e vai fornecer segurança para os rodoviários fazerem a assembleia às 5 horas de amanhã. E nesta manhã, a população de Porto Alegre ainda sentia os efeitos da paralisação. Cerca de 15% da frota da capital saiu das garagens. Das 14 empresas de ônibus que operam em Porto Alegre, 5 não colocaram nenhum veículo para rodar hoje no quarto dia da greve dos rodoviários. Da frota total de 1.391 ônibus, apenas 15% circularam pela capital durante a manhã, o que causou transtornos novamente à população que precisava chegar ao trabalho logo cedo. Mesmo com lotações e táxis como alternativas, a maioria preferiu esperar o ônibus. É o único meio de transporte que a gente tem para ir trabalhar, mas fora isso, o ruim é a asfalta, que depois que eu não sei como é que vai ficar, daí tem que conversar já para não ter desconto. Nesta parada do mercado público, teve passageiro que esperou horas pelo transporte coletivo. Este ônibus da empresa Estoril, por exemplo, que percorre a Zona Leste, atrasou 40 minutos, mesmo com 71% de sua frota nas ruas, no horário de maior movimento. A senhora está nas paradas de ônibus há quanto tempo? Já faz um tempinho, né? 16h, agora vai ser 9h, né? Estou pulando de uma parada para a outra, para ver qual é o ônibus que vai no local que eu trabalho. Na Carris, houve piquete de motoristas e cobradores desde as 5h da manhã em frente à empresa. Nenhum ônibus saiu da garagem. Este motorista rebateu as declarações da direção da Carris quanto às condições de trabalho oferecidas pela empresa e afirmou que o lucro pode pagar o reajuste reivindicado pelos rodoviários. Tem trabalhador aqui que trabalha até a meia-noite, no outro dia de manhã, às 5h da manhã, está aqui para trabalhar. Temos contra-cheque que podem comprovar isso. Não temos o mínimo plano de carreira, nós não temos nenhuma vantagem a mais que os demais trabalhadores das empresas privadas. No dia 12 de fevereiro, o Tribunal de Contas vai julgar a inspeção especial que analisou o transporte público coletivo em Porto Alegre. O julgamento pode definir um novo modelo do aumento de tarifas de ônibus. Várias falhas foram levantadas. A principal delas foi objeto de medida cautelar no ano passado, em 2013, que alterou uma fórmula que está dentro da planilha tarifária, que impacta em aproximadamente 25 centavos, ocorreu na época, redução na tarifa. Então, esse, daria para dizer, que é o ponto principal a ser enfrentado nessa análise final do processo de inspeção. O lucro das empresas do ano 2013, ele é muito diferente dos demais anos, certamente bem menor que os demais anos. Nós já reconhecemos que a partir do dia 13 de fevereiro, podemos rever, realizar o estudo técnico sobre atualização da tarifa. Então, é importante que a população entenda que o processo tarifário, ele tem o seu cronograma legal, e isso estava sendo impossibilitado por causa da decisão do congelamento, agora ele volta dentro de um cronograma. E os trabalhadores dos Correios no Estado também entraram em greve nesta quinta-feira. O motivo principal é a alteração do plano de saúde da categoria. Segundo a direção da empresa, 15% do efetivo não compareceu hoje ao trabalho, e não sabe se por causa da paralisação da categoria ou em função da greve no transporte público da capital. O Sindicato dos Carteiros afirma que no interior do Estado, a adesão chega a 70%. A paralisação foi deflagrada em repúdio a mudanças no plano de saúde dos trabalhadores. Hoje, eu ingresso nos Correios e eu tenho direito a colocar meu pai e minha mãe no plano de saúde. Eu pago só quando eu uso 10% dos custos e o Correio paga o resto. E com essas mudanças, e o estatuto do Postal Saúde coloca isso, meu pai e minha mãe são meus dependentes especiais e vão estar exclusos do plano. Algumas especialidades eu vou sair tendo que desembolsar no final do mês uma fatura, que inclusive coloca que se eu não pagar, eu posso ser excluído do plano. Não é à toa que a gente acabou de sair de uma greve e entra em outra, dada a importância do tema. A direção dos Correios diz que as alterações no plano de saúde não afetam os funcionários. Em outubro, no Tribunal Superior do Trabalho, foi assinado um acórdão e todas as clausas foram lidas e acordadas. Não muda nada no nosso plano de Correio e Saúde para Postal Saúde. Os nossos benefícios continuarão os mesmos. O que eles estão solicitando e reivindicando pegou todos nós da direção da empresa de surpresa. E os servidores da saúde de Porto Alegre também paralisaram as atividades por duas horas nesta manhã. Eles protestam contra as más condições de trabalho e a falta de pessoal nos hospitais e postos do município. Os trabalhadores também denunciam a situação do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, onde, segundo eles, já foram fechados até 80% dos leitos, inclusive na UTI e na internação pediátrica. Os servidores prometem parar novamente na próxima segunda-feira, das 9 às 11 horas da manhã. E conforme a Secretaria de Saúde da capital, o quadro de servidores apresenta deficiência devido a aposentadorias e saídas de funcionários. Mas novos profissionais já aprovados em concursos devem ser nomeados. A pasta afirma ainda que nenhuma unidade de saúde será fechada aqui em Porto Alegre. E assista no próximo bloco. Prefeitura da capital afasta servidor por suspeita de envolvimento em cobrança de propina.